Então, você já sabe onde emplacar o seu carro? Império Placas, emplacamento automotivo. Faça já um orçamento. 011-4309-4642. Império Placas, emplacamento automotivo. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. E veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado. Link temporário. Provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E veloz. 011-4610-0000. E veloz. A sua conexão. Todas as segundas. Às nove da noite. Guardiã da Cidade. Fala, galera da Guardiã da Notícia. Tudo bem com vocês? Eu sou Jardão Eisenberg. Todas as segundas-feiras estaremos aqui, juntinho com vocês. As histórias do seu bairro e da sua cidade. Guardiã da Cidade. Notícia, música e informação na palma da sua mão. Todas as segundas, às nove da noite. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Guardiã Fitness. Guardiã Fitness. Todos os dias das cinco às sete horas da manhã, aqui na rádio A Guardiã da Notícia. Aquela música pra você dar aquela corridinha ou aquela pedalada, você encontra aqui. Guardiã Fitness, na Guardiã da Notícia. Guardiã Fitness. Música e informação na palma da sua mão. Toda quarta você ouve Lazy Bichos. Olá pessoal, aqui é a doutora Fabiana Senan Gerami. Eu vim convidar vocês para o nosso programa toda quarta-feira, às dezessete horas, aqui na Guardiã da Notícia. Lazy Bichos. Nós vamos falar sobre Lazy Bichos. Vamos discutir abandono de animais, maus tratos, todas as circunstâncias que envolvem essa área. Vamos chamar especialistas, convidados e amantes da causa. Não percam toda quarta, cinco horas, na Guardiã da Notícia. Espero vocês. Lazy Bichos, aqui na Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Guardiã da Notícia. Octopus Comunicando. Quer ficar por dentro da comunicação? Então não perca Octopus Comunicando, toda terça às sete da noite. Estratégias, novidades, dica de comunicação para todo tipo de empresa, inclusive a sua. Um programa para você manter sua empresa sempre conectada. Octopus Comunicando, com Carol Ferrari, toda terça às sete da noite. Coliseu da Guardiã. Confira a ordem das entrevistas com os candidatos a prefeito da região do Alto Tietê. De trinta de setembro a dez de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Guardiã do Tempo. Revival. Informação e variedades. Guardiã do Tempo Revival. Com Valentino Tricânico. Guardiã do Tempo. Guardiã do Tempo. Guardiã do Tempo. Revival. De segunda a sexta, das sete às dez da manhã. Na Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Coliseu da Guardiã. Confira a ordem das entrevistas com os candidatos a prefeito do Litoral Norte de São Paulo. De trinta de setembro a dez de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã. A Notícia. Na palma da sua mão. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Boa tarde a todos. Estamos aqui com mais um quadro da Guardiã da Justiça. Hoje, quinta-feira. Hoje, desculpa, segunda-feira. Já estou em clima de feriado. Hoje, segunda-feira, área do direito e processo do trabalho. A área que eu sou especializada, que eu gosto muito, que eu trabalho. Agradeço a todos que estão assistindo ao vivo. Lembrando, quem não consegue assistir ao vivo agora, que estamos entrando, depois será disponibilizado na íntegra, no Face e no YouTube. Sigam a rádio pelo Instagram, pelo Face, assistam pelo YouTube, que está passando notícias desse tipo e de outros tipos a todo momento. E a política a todo momento também. Agradeço a todos que estão assistindo o quadro aqui da Guardiã da Justiça. Toda segunda e quinta-feira, agora, no horário das 15 horas ao vivo, com convidados muito especiais. E hoje, eu tenho que puxar um pouquinho o saco, porque hoje eu estou com uma convidada aqui, 15 anos ao meu lado. A gente estudou junto, né, na faculdade. Hoje, trabalhamos junto também, num escritório trabalhista, renomado também, uma da área que eu gosto muito, ela também. Agradeço a todos do escritório que estão assistindo, vão mandando aí um oi ao vivo, que depois eu vou falar o nome. É a doutora Natália Lopes. Então, desde a faculdade, a gente está juntas aqui. Minha amiga, minha coordenadora, minha gerente hoje. E agradeço muito e a honra de ela estar participando aqui. Nós vamos falar de um tema que a gente gosta muito, defender as mulheres, né? Quem não gosta, nós mulheres hoje, estamos com destaque no mercado de trabalho. E o destaque em todas as áreas, mas hoje a gente está aqui para falar das mulheres no mercado de trabalho, ocupando cada vez mais grandes cargos. Ela hoje ocupa um grande cargo dentro do direito do trabalho, nosso tema de toda segunda. Mas ela vai falar um pouquinho da evolução, da atualidade. E depois também eu venho finalizar um pouco com a lei, né, com a evolução. Ela vai dar a conclusão dela, eu vou dar a minha. Hoje a gente vai falar um pouquinho junto. Geralmente o convidado fala sozinho. A gente vai falar um pouquinho junto. Ela vai falar a partir da evolução, eu vou finalizar. Mandem perguntas ao vivo. Eu trouxe um pouquinho de perguntas aqui que já estão sendo enviadas. E agradeço a rádio novamente. Agradeço a todos que estão vendo. Agradeço a Gabi. Passo a palavra para a doutora Natália Lopes. E vou mandando aqui ao vivo, que eu estou de olho. E depois que ela introduziu o tema, eu volto a palavra e introduzo o meu tema e volto com as perguntas. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiro a oportunidade da rádio, a Guardiã da Notícia, a Mayara. Que concedeu esse espacinho para a gente falar um pouco da nossa área, né. E desse assunto muito legal, que é um assunto que eu gosto muito, que é para falar sobre a mulher no mercado de trabalho. Então, eu queria começar com uma breve evolução, porque eu acho que a história das mulheres é muito bonita. Então, o início da inserção da mulher no mercado de trabalho se deu em decorrência da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Que os homens tinham que sair à frente da batalha, né, ir para a guerra. E as mulheres foram tomando o espaço do homem, do negócio da família e o espaço do homem dentro do mercado de trabalho. Porque elas se viram numa necessidade de ter que trabalhar e buscar o sustento da família nesse período. O fato é que a guerra acabou, muitos homens não voltaram para casa, alguns voltaram inaptos para o trabalho. Então, a mulher continuou deixando a casa e também os filhos para buscar o sustento da família no mercado de trabalho. Então, só no começo do século XIX, com a consolidação do capitalismo, que sentiram a necessidade de criar algumas leis que protegem as mulheres no mercado de trabalho. Porque na época elas trabalhavam nas fábricas, né, porque a mulher antigamente não tinha muita instrução. Então, elas iniciaram trabalhando nas fábricas. E daí, publicaram o primeiro decreto, né, que é o 21.417-A de 1932. Esse decreto fala de todo o benefício que passou a ser dado para as mulheres dentro do mercado de trabalho. Então, ele trouxe muita coisa que não existia, porque a mulher era novidade no mercado de trabalho. Como, por exemplo, já nesse decreto, aparecia a mulher grávida com a estabilidade, né. Então, a mulher que estivesse grávida não poderia ser dispensada pelo motivo da gravidez. É diferente de hoje em dia. Hoje em dia, a mulher tem estabilidade, a mulher grávida, e ela só pode ser dispensada por uma das hipóteses que ocasionam a justa causa. Antigamente, não. Ela não podia ser dispensada, justificando como a gravidez, né, o motivo da dispensa. Mesmo com essas conquistas, como eu disse, as mulheres trabalhavam nas fábricas, elas ainda eram muito exploradas. Tinha mulher que fazia jornada de 14 a 18 horas por dia. Isso, graças a Deus, não existe mais. E ainda, na época, era proibido a mulher ganhar um salário maior do que o homem. Porque a ideia, na época, é que o homem sustentava a mulher. Então, eles justificavam o salário da mulher como a pessoa não pode ganhar menos, mais do que quem sustenta ela, né. E aí tinha essa questão. Com o passar do tempo, o perfil da família brasileira foi mudando. Antes, existia o patro-poder, o homem era chefe de família, ficava centralizado nele, o sustento. Mas as mulheres foram entrando no mercado de trabalho, o perfil da família foi mudando. E hoje, muita família no Brasil é chefiada por mulher. Existem mulheres que sustentam a casa sozinha, né. Então, eu trouxe alguns dados que eu acho que são interessantes. Mas em São Paulo, 39% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. E aí, quando eu falo da disparidade dos salários, pra vocês terem uma ideia, de 39% dessas famílias que são sustentadas por mulheres, que o homem não tem participação no sustento, a renda mensal do salário dessas famílias é 27% menor do que uma família chefiada e sustentada por um homem, né. Então, veja, nós somos um país que as estatísticas apontam que existem mais mulheres do que homens, né. Cada vez mais a gente tá tomando lugar no mercado de trabalho. Hoje, graças a Deus, estamos equiparados em quase todas as áreas, né. Então, a mulher tá crescendo, a mulher agora já é policial, já comanda tropa, já pilota avião, já faz um monte de coisa que uma mulher não faria. Mas existem ainda setores do mercado de trabalho que nós somos minorias, como, por exemplo, a tecnologia da informação, né. Quem trabalha com computador sabe que o mercado é totalmente tomado por homens e as mulheres representam 20% só desse mercado de trabalho. Além disso, tem também a questão da engenharia, que é uma profissão que agora vem crescendo mais, a quantidade de mulheres dentro dessa profissão, por conta dessa questão da engenharia ambiental. Então, muitas mulheres se interessaram, já estão estudando nessa área, mas a engenharia, ela é bem tomada por homens no setor mesmo. Nós somos minorias. E uma coisa que me chama bastante atenção é a questão do esporte, né. Existem muitas atletas que são maravilhosas e fazem um ótimo trabalho aí na questão do esporte, mas as mulheres não têm muito reconhecimento nessa área. Quando a gente vai pensar de futebol, pensar em vôlei, em qualquer esporte, a gente sempre pensa no time masculino, né. E aí, a minha prima me mandou, na semana passada, até casou com o tema, enfim. A ESPN, eles abriram uma plataforma só para atletas femininos. E aí, eles estavam divulgando essa plataforma e eles convidaram pessoas de sexo misto para... Foi muito legal essa sacada de marketing. Eles mostraram os atletas. Eles mostraram os atletas no exercício da função deles, né. Contrataram, chamaram essas pessoas que entendem bastante de esporte para tentar identificar quem era aquele atleta que estava fazendo aquela performance no momento. Então, eles mostraram um gol lindo, maravilhoso. E daí, todo mundo, ah, foi o Neymar, foi o Messi, tal. Enfim. Aí, depois, eles mostraram uma cesta de basquete incrível. E aí, todo mundo... Agora, desculpa, eu não sei nem dar exemplo, porque eu sou péssima de esporte. Mas, a galera toda começou a falar que, ah, foi Michael Jordan. Não deve nem... Enfim. E, depois, veio alguém, uma sombra, assim, colorida, de uma pessoa pegando uma onda muito legal, enorme. E aí, todo mundo, ah, foi o Mineirinho, foi o Medina, foi... Enfim. E, depois, eles revelaram quem era o atleta. Então, quem tinha feito o Master Go ali era a Marta, do futebol. A questão do basquete também era uma atleta feminina. E o surf também. A surfista era uma mulher maravilhosa. E ninguém acertou. E foi uma coisa curiosa, porque eu... Eu tomo muito cuidado com a mulher, a profissão, todas as coisas. E também não passou pela minha cabeça que poderia ser uma mulher ali no momento. Então, eu achei bem curioso como, assim, a gente tem mesmo esse preconceito com a mulher no esporte, né? E também em outras áreas. E aí, já que comecei a falar disso, tem a questão de que, infelizmente, até hoje, a mulher sofre discriminação no mercado de trabalho. Seja pelos cargos que são ofertados, voltados para mulheres que, às vezes, não são bons. Pela disparidade do salário, feminino e masculino, que eu já falei. Tem a questão do assédio sexual, que isso é muito forte no mercado contra a mulher. E até o assédio moral, né? Porque, às vezes, existem situações que nós somos constrangidas. A gente tem necessidade de ficar se autoafirmando o tempo todo, porque sempre recebemos algumas respostas atravessadas, N coisas, né? E aí, eu colhi um pouco de... Já que a gente estava falando de estatística, eu fui mais a fundo, fiz uma pesquisazinha da mulher no mercado de trabalho. Então, hoje, nós ocupamos 49,9% do mercado de trabalho no Brasil. Dessas mulheres inseridas no mercado de trabalho, de todos os vice-presidentes de todas as companhias que existem, só 26% são... cargos são ocupados por mulheres. A questão da diretoria, 23% só de todos os diretores das empresas são ocupados... esses cargos são ocupados por mulheres. E cadeiras, cargos de conselhos de empresas, aí o percentual é menor ainda, apenas 16%. Aí, eu também verifiquei que as mulheres que ocupam cargo de liderança recebem salário até 28% menores do que homens que ocupam o mesmo cargo, né? Que é a questão da discrepância dos salários. E 30% das mulheres que ocupam o mercado de trabalho hoje são pós-graduadas. E, contrapartida, os homens, apenas 24% deles possuem pós-graduação. Então, quer dizer, eu fiquei chocada já, porque a gente estuda mais e ganha menos, né? E aí tem a questão da dupla jornada, né? Porque tem um estudo do IBGE que diz que o homem ocupa 11% do tempo dele dentro de casa com afazeres domésticos. Dentro de casa, não. Tempo da semana. 11% ele reserva lá para afazeres domésticos. Isso quando o homem é bacana, ajuda, reparte as atividades, enfim. E a mulher, ela ocupa 21% do tempo semanal dela com afazeres domésticos. Então, assim, é quase o dobro, né? Então, realmente, a mulher tem a jornada dupla. Enfim, depois, eu acho que talvez tenhamos concluído, Mayara. A verdade é que, graças a Deus, a gente está cada vez crescendo mais no mercado de trabalho. A gente tem que cada vez brigar por igualdade, porque o artigo 113 da Constituição Federal, ele fala que todos são iguais perante a lei. Mas quando a gente levanta todas essas estatísticas, todas essas curiosidades, a gente é obrigado a parar e se questionar. Será que todos são iguais realmente perante a lei? Porque a gente está vendo que as mulheres não estão sendo vistas iguais os homens, né? Então, meninas, é isso que eu falo para vocês. Eu posso concluir? Claro. Posso? É uma conclusão da sua abordação. Depois a gente entra nas considerações finais. Tá bom. Mas a gente pode concluir que a mulher é capaz de cuidar de si própria, de conquistar tudo o que ela deseja. E olha quantas mudanças a gente tem provocado na história, né? Desde o começo ali do século 19 pra frente. Não desistam. Vamos nos unir. Ensinar nossas filhas a serem independentes. Maravilhosas. Levantem todos os dias. Trabalhem e conquistem o seu. Que vai dar certo. É isso. Bom, perfeito aqui. A Natália, a doutora Natália. Tenho que acostumar a falar doutora Natália, né? Eu me identifico muito com ela aqui. Que eu acredito. Que eu acredito, assim, que Deus não une... Como sabe, gente? Eu sempre falo de Deus aqui, como falo. Eu tenho uma fé muito grande, né? Não une pessoas à toa. Então eu me identifico com a Natália aqui. Porque quem conhece a gente pessoalmente, né? Sabe que a gente é muito brincalhona na hora que tem que brincar. E a hora que tem que ser séria, a hora que tem que supor credibilidade, a hora que tem que trabalhar. A gente sabe separar muito bem. Então, bem como fala a minha avó, que sempre assiste. Um beijo que eu acabei de falar para o Igor. Que eu vou pedir perdão ao vivo, tá? Ela mandou perdão para o Igor ao vivo. Eu estou dando ao vivo. Que eu tenho, né? Um beijo que meu avô sempre fala. Eu aceito. Aí, tá vendo? Que a gente é as pessoas que a gente ama. Então eu me identifico muito com a Natália. Porque quando a gente tem que falar sobre seriedade, a gente fala que é o assunto de hoje. Eu acho um absurdo, né? Porque nós estamos no ano de 2020. Indo para o ano de 2021. Falam que esse é o ano perdido. Eu acho que não. Porque eu acho que essa pandemia veio muito para nos ensinar. Lembrando, decreto até dezembro. Eu estou chata. Estamos em pandemia, sim. Apesar que tem muitas pessoas na praia. Os trabalhos voltaram. Nosso escritório ainda. A maioria está em home office, né? Daqui a pouco eu mando um beijo aqui. Que eu já estou vendo bastante beijo. Mas estamos em pandemia. Embora não pareça. Nos transportes e na praia. E é um absurdo. Eu acho. Toda essa desigualdade. Entendeu? Mas eu não vou adentrar. Porque quem sabe também um pouquinho. Eu sou um pouquinho polêmica. Não vou adentrar. E não vou dar a minha opinião. Mas temos, sim. A desigualdade. É muito boa explanação aqui. Da doutora Natália. Ela trouxe um pouquinho da evolução. E um pouquinho da sua conclusão. Na sua explanação. Foi muito bom, sim. E temos a desigualdade em todo o lugar. Embora a mulher a gente estiver presente em todos os trabalhos. Está ocupando cargos grandes. Já conquistou muitas profissões. Já conquistou. Só que, ao meu ver, tem muito ainda preconceito. Tem muita desigualdade. Como ela já demonstrou aqui. Muito bem explanado. Muito bem demonstrado. Muito bem pesquisado. Trouxe estatísticas reais. Trouxe estatísticas. De hoje. Da atualidade. Porém, tem. Então, assim. Primeiro absurdo aqui. Que a doutora Natália trouxe. Temos estudo. Temos pós-graduação. Temos a mesma função. E o salário ainda está mais baixo. Então, já é o primeiro absurdo. Que não concordo. Então, eu trouxe aqui. Uma matéria da Veja. É uma matéria um pouquinho antiga. De 2018. Mas, é uma matéria, sim. Mais recente que eu procurei, né? Que eu levantei. Porque nós conversamos antes, né? Então, eu trouxe mais matérias da mídia por estarmos aqui na rádio. E para adentrar um pouco do que ela ia falar. Que o Brasil leverá 100 anos, a partir de 2018, para igualar salários de homens e mulheres. Então, assim. Já é um absurdo. Em 2018, recente, saiu essa matéria da Veja. Que é uma mídia de credibilidade. Embora cada um tenha a sua opinião. Mas, é uma revista de credibilidade em notícias. 100 anos para igualar salários de homens e mulheres. Segundo o Fórum Econômico Mundial. Ainda o país ocupa a... Eu não vou saber falar, não. Me ajuda. É 129. Como falar isso? 129. Posição. Você sabe falar? Sei. 129. 129. 129. Obrigada, Igor. Olha, já. Outro perdão, né? Que eu falei que você tinha aquela cara e você sabe falar melhor que eu. Vamos lá. No ano na posição de ranking de igualdade de salários entre gêneros. Formado por 144 nações. Então, assim. Um absurdo, né? Aqui o nosso país está ocupando isso no ranking. Então, levará 100 anos, a partir de 2018, para essa igualdade. Um absurdo mesmo. Então, sendo o nosso país um dos maiores do mundo. Se eu não me engano aqui, se eu não pesquisei mais de cabeça, parece que o Brasil é o quinto, né? Maior do mundo, tá. Nesse ranking de igualdade. Daqui 100 anos vamos igualar, né? Por essa estatística que deve ter sido bem pesquisada. Então, um absurdo isso de igualdade. CLT, uma área que eu volto a recitar, é a minha paixão. Embora eu faça algumas áreas fora dos meus trabalhos, faço outras áreas, como bem sabem. Mas, é a minha prioridade de direito do trabalho. A CLT traz atualmente, após a vigência, no artigo 461. Mais conhecido como equiparação salarial. Vou ler aqui, não gosto de ler, mas como é artigo, tem que ler a mensuração aqui. Sendo idêntica a função a todo trabalhador prestado, ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual o salário sem distinção de sexo. Por isso que eu estou lendo. Para enfatizar, sem distinção de sexo. Aí vem etnia, nocialidade ou idade. Mas, hoje, o nosso tema é sem distinção de sexo. Então, está isso aqui. CLT não é, por hierarquia, a principal lei. Porém, é a lei que a gente liga ao direito do trabalho. Então, aqui, a gente tem lei. Como bem disse a doutora Natália, a gente tem legislação. Mas, como eu falo em outros quadros, a lei não é a prática, né? Mas, temos a lei Constituição Federal. Artigo 7º. Para quem quer pesquisar, eu sei que aqui é uma mídia, todos assistem. É um pouquinho chato a gente falar de lei, mas hoje é um assunto mais sério, né? Então, o artigo 7º também nos traz aqui Constituição Federal, que é um pouco mais, um pouco não, desculpa, é a hierarquia que da nossa lei brasileira também traz, falando da igualdade salarial para quem estiver interessado. Então, a gente tem legislação vigente aqui. Tem também o artigo 5º da dignidade da pessoa humana, que é bastante usado para várias informações, para danos, que também entra aqui no nosso assunto, que a igualdade salarial, ela fere a dignidade da pessoa humana. Não vou entrar aqui em muita formalização, porque o meu quadro aqui, o quadro da rádio, com a oportunidade da Gabi e da equipe, é um quadro da justiça, mas a gente sabe que atinge a todos e a mídia. Então, não dá para falar muito formal. Mas, enfim, o nosso tema aqui, ele fere principalmente a dignidade da pessoa humana, porque nós, mulheres, temos a mesma capacidade, não é porque eu e a doutora Natália somos mulheres. Isso já foi provado. A mesma capacidade, eu falaria que temos mais, né? Mas, aqui, como a igualdade, vamos falar a mesma capacidade que os homens. Tanto que ela falou de várias funções. Eu trago aqui as nossas funções de radialista, jornalista, por ser uma rádio, e nós, advogados, profissionais da justiça, mais ou menos, de forma geral, já está equiparado. Tanto os cargos e os salários, né? Mas, ainda, eu pesquisei alguns casos que ainda há distinção nas provas orais de concurso. Mas, eu não trouxe exemplos, nada, que eu posso até me prejudicar. Mas, sabemos que existe na prática, ok? Mas, a doutora Natália bem trouxe funções específicas com exemplos reais e provados. Que é o esporte, que ela sabe falar melhor que eu, que ela pesquisou, né? É TI, realmente. Todos os trabalhos que eu tive, que teve TI, eu, eu, Mayara, né? Não vou falar nem advogada, eu não tive contato com mulheres, falando especificamente do TI. Não tive. Não tive nenhum contato com mulheres dentro da área do TI, né? E eu, graças a Deus, participei de algumas empresas, teve área de TI. E eu não tenho um exemplo de TI pra falar de mulher. Não sei se alguém tem. Então, é assim. Tem uma mulher que trabalha aqui. Ai, que bom. Parabenizo a rádio, porque eu não tive. Ela trouxe, que já é uma... A doutora Natália trouxe, que é uma área que não tem grandes mulheres. Então, já parabenizo aqui a rádio, que aqui tem um exemplo. Mas, é uma função que a gente não vê. Esse comercial que ela trouxe... É comercial? É uma propaganda, né? É uma divulgação da nova plataforma. Uma divulgação... Voltada pra atletas femininas, só. Então, todo o conteúdo que tem ali é de esporte feminino. Que, na verdade, já é uma grande diferença, né? Porque isso não existe também. Você vai assistir lá o... Qualquer programa de esporte, em qualquer TV. Se aborda muito o masculino e se fala pouquíssimo do feminino. Eu também já verifiquei a fato real. Então, fatos reais a gente pode trazer aqui com credibilidade, como ela bem trouxe. Mas, eu falo da prática. A prática tá aí. Todos têm um exemplo. O preconceito tá aí. Eu vou ressaltar aqui que a gente trouxe a comandante... Não era o Igor, que estava aqui presente. Era o Manudim. Comandante Regina, que participou aqui do nosso quadro. Rê, um beijo. Que eu sei se você não assistiu, você vai assistir depois. Minha mãe também. Volto a mandar um beijão, que sempre tá assistindo. Que foram as primeiras policiais. Que eu tenho muito orgulho. Voltando a falar do Outubro Rosa, que esqueci também, né? Vamos nos prevenir. Lembro da minha mãe. Que tá assistindo. Que, com certeza, mandou um beijo pra Natália. Que eu já vou adiantar, mas eu sei que já mandou, né? Que adoro a Natália. Volto a falar que foram as primeiras patrulhas femininas. Que nem era policial aqui de São Paulo. Que orgulho. E que introduziram a calça na polícia. Que na época delas usavam saio. Então, eu tenho muito orgulho. Que hoje, que ela também citou a área da polícia. Da polícia em geral, da segurança pública. Então, com esses exemplos que eu tenho muito orgulho. Por isso que eu sou birrenta. Que eu falo pra minha mãe de novo. Que tá no sangue. Tenho muito orgulho. Se nós, mulheres, não lutarmos, vamos ficar assim. Então, tem o exemplo da minha mãe, da comandante Regina. Que esteve aqui no quadro. Quem perdeu e quer assistir, tá pela íntegra. Né? Igor fica lá, né? No Face. E a comandante citou. Que era proibido usar calça e dirigir. Na época delas. Que eu nem sei que ano que foi. E as duas lutaram por isso. Porque se elas poderiam dirigir. Se elas tinham carta. E eu não vou lembrar. Então, vocês assistem. Eu vou falar bem por cima. Mas se elas tinham carta. Se elas poderiam dirigir. Estava frio. E os homens usavam calça. Por que? Que elas não poderiam dirigir. E tu sai. Por quê? Então, se começou. De algum lugar começou. Então, nós. Ainda com essas estatísticas. Que a doutora Natália trouxe. Né? Se a gente verifica isso. Se a gente tá vendo dados. Eu acredito que dá pra começar de algum lugar. Então, quem verifica isso. Então, a gente tá aqui com pouco tempo. A doutora Natália tem compromisso. Então, eu gostaria de encerrar junto com ela. Hoje o quadro vai ser um pouquinho mais curto. Eu até falei que eu ia segurar um pouco. Mas eu gostaria de encerrar junto com ela. Porque eu acho importante a gente estar juntas. Né? A gente tem mais uns 10 minutinhos. Então, eu vou falar. É a minha posição. Né? Do assédio moral e sexual. Né? Se você quiser complementar aqui. Eu vou falar bem rápido. Então, o que eu vejo muito no mercado de trabalho. Eu vejo não. Eu pesquisei. Eu verifiquei. E também tem um quadro meu. Pra quem quer assistir sozinha. Falando de assédio sexual e moral específico. Né? E nem era o Igor. Também foi bem no comecinho. Quando eu falava sozinha. Sem os convidados. Eu verifico também que... Tá muito presente o assédio sexual ainda. Principalmente pra promover encargos. Não vou citar nomes. Tem casos reais. Que tem processos. Né? Tem causas na justiça. Tanto criminal. Tanto trabalhista. Tem casos reais. Que todos têm acesso pra pesquisas. Então, eu não vou trazer aqui. Por ser uma mídia também. Mas tem. Então, tá presente. Tá real. E... Introduz também o nosso tema. Além da desigualdade salarial. Além da desigualdade que está presente. Que a gente está trazendo. A mulher também é bem vista. Nessa área do assédio sexual. Pra poder subir de cargo. E ao meu ver. Não interessa. O biotipo da mulher. Interessa o profissional. Então, eu passo. Se a doutora Natália quiser falar. Porque ela falou que pesquisou um pouquinho. Mas ela estava com um tempinho curto. Mas a gente ainda tem um tempo. Enquanto eu vou vendo aqui. Quem está entrando ao vivo. E eu passo uma pergunta pra ela. Pra ela falar um pouquinho desse tema também. E aproveitando. Hoje ela tem um cargo. Que... Um cargo hoje. De uma posição. Boa. E... Eu conheço o profissionalismo dela. E ela é profissional. Ela conquistou com a competência. Mas ela... É uma mulher bonita. Uma mulher nova. Mas ela conquistou com a competência. E eu falo. Doutora. O que você acha disso? De estar presente. A sede moral. Sexual. E que a gente sabe que existe. Que o biotipo da mulher ainda influencia nisso. O que você acha com a sua palavra? Então. Eu acho que... É uma coisa de ser respeitosa. A gente sabe que existe. Não deveria existir. Porque as pessoas têm que se respeitar. Dentro do ambiente de trabalho. Né? E ninguém pode se achar. No direito de estar ocupando um cargo maior. E... Começar a fazer chantagem. É... Pedir... Troca. Ameaçar. Trabalho de ninguém. Então. Assim. Não pode existir. É muito errado. A gente sabe que... Do mesmo jeito que tem assédio sexual. Com mulher. Também tem com homens. A gente não está falando que é uma coisa só de mulher. Isso existe para todo e qualquer gênero. Né? Mas... Não pode existir. Porque a pessoa... Ela está lá trabalhando de maneira profissional. Dando o melhor que ela tem para dar. Estuda. Se prepara. Faz o trabalho dela. E esse tipo de coisa é muito grave. Não pode ocorrer. Todo mundo tem direito de crescer. E se destacar pelo potencial que a pessoa tem, né? Por tudo que ela angariou até chegar ali. E isso precisa muito ser respeitado. Por todo mundo. Perfeito. Só lembrando aqui que eu trouxe também um levantamento muito legal. que eu não posso esquecer. A Islândia. Né? Não. Me ajuda. Todo mundo sabe que sou péssimo de geografia. Minha mãe está assistindo. Que eu sempre fiquei em recuperação. País da Ásia. Não. Islândia é Europa. É? É? Europa. Me ajuda, hein? Me coloca em cada situação. Bom. Mas eu acho que é. É um país norte. É bem tipo o norte da Europa. Tudo bem, gente. Tudo bom. É, isso mesmo. Arrasou. Gente, Igor, me desculpa. Olha, eu estou pagando minha língua do programa passado. Igor, você arrasa tanto. Vamos lá. Islândia se tornou o primeiro país do mundo. Do mundo. Então, assim, já vem eu achando um absurdo de novo. 2018, volta a ressaltar, 2018 foi um ano aqui com bastante credibilidade para o assunto que a doutora Natália trouxe aqui para a rádio. Então, foi um ano, assim, que foi um ano que passou a vigorar temas muito importantes aqui para nós mulheres em termos de desigualdade, né? Então, foi um ano bastante importante, ao meu ver, muito atual, por mais que a gente já está entrando em 2021, mas é bem atual, para a gente estar falando ainda desse tema, né? Então, assim, Islândia, da Europa, que eu achava crase, me perdoa, mas mãe, você sabe, nunca fui bom em geografia, não sou até hoje. Mas, Islândia foi o primeiro país, em 2018, a criar uma lei específica do mundo, e estou lembrando do mundo, é um ano muito atual para ser um país do mundo, né? que criou uma lei para exigir a igualdade de mulheres e homens, né? E a lei entrou em vigor, perdão, 1º de janeiro de 2018. Para quem não sabe o que é vigor, é quando a lei passa a vigorar, né? A ser válida. Oi? A ser válida. A ser válida, a ser exigida, a ser cumprida, né? A existir, vamos dizer assim. Então, essa lei entrou em vigor, 1º de janeiro de 2018. Então, volto a recitar. Islândia, em 2018, foi o primeiro país que criou uma lei de igualdade entre homens e mulheres, né? Igualdade salarial, né? Igualdade salarial, perdão. Então, eu acho absurdo, né? Primeiro país, a gente está falando país, né? A criar essa lei. Então, eu parabenizo o país, né? Aqui, então, a gente está bem longe da Islândia, faz 2 anos para a gente estar citando isso. Eu acho muito importante a gente estar citando essa reportagem aqui, que faz parte do nosso tema também. Bom, eu sou faladeira, a Natália vai me matar, né? Que ela tem um compromisso. Então, eu vou abrir aqui para quem está ao vivo, né? Giovana. Ai, que linda. Linda, maravilhosa. Extangiar assistente, mais linda do mundo. Quer mandar um beijo, né? Um beijo. Gi, um beijo. Obrigada. Você é muito linda. Estou morrendo de saudade. Tati, um beijo, Tati. Beijo, Tati. Do nosso escritório. Tema importante. Gi, volto na Gi. Tema importantíssimo. Incrível posicionamento de vocês. Um beijo. Laura, beijo. Sua mãe. Beijo, mãe. Te amo. Obrigada. Linda. Minha mãe. Um beijo. Não falei que tinha um beijo da minha mãe? Um beijo. Um beijo para a Meire. Maravilhosa também. Alexandre. Aqui. Primeira vez aqui, né? Deixa você. Beijão também. Bruna, um beijo. Sabia que você ia estar aqui, né? Tema feminista. Minha amiga feminista não ia perder, né? Bruna, Thelma, sabia que vocês não iam perder esse tema. Demais ver duas mulheres tão incríveis tendo voz num meio de comunicação para falar do feminismo. Muito orgulho de vocês. Bru. Tá, a volta para a Tati agora. Desculpa, meu celular está meio lento aqui. Empoderamento feminino. Já vivemos. Porém, há muito ainda o que conquistar. Concordo, Tati. Muito, muito mesmo. Certíssimo. Minha avó, parabéns pelo tema. Minha avó é super atual. Mais jovem que nós, né? Beijo. Vamos ver, vamos ver. Desculpa, meu celular está bem lento aqui, mas vou mandando, tá? Vou mandando aqui. Um beijo para todos que estão assistindo. Minha prima da Espanha. Beijo. Quando é meu beijo espanhol para minha prima, né? Bezos. Bezos. E a minha família da Espanha, né? Aqui que fala 300 mil línguas. É importante. Eu não falo nenhuma. Um beijo para todos. Então, volto a ressaltar aqui. O nosso tema está esgotando. Desculpa para quem eu não mandei beijo, tá bom? Mais um beijo aqui para o nosso escritório aqui, que é o preço de serviço. Que a gente, que eu sou associada, perdão. Que eu sou associada. Um beijo para todos. É muito importante aqui. A gente está representando as mulheres. Tem muita coisa para falar. Muita, 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 né? Mas não tem como a gente estar aceitando aqui. O tempo é curto. Hoje eu não vou levar graças a Deus, xingo do Igor e da equipe. Mas é só por causa da doutora Natália. Volto a ressaltar. Porque eu sou faladeira e eu sou um pouquinho atrasada. Bem pouquinho, né Igor? É. Um beijo para todos. Família Daná, minha família. Família Daná é quase minha família. Um beijo para toda a equipe aqui do Pipec. Agora eu vou fazer as minhas considerações sinais, que às vezes não tem. Mas como é um tema importante. Eu volto a falar. Eu sou um pouquinho polêmica. Não vou ser polêmica tanto. Prometo. Mas eu volto a ressaltar. Nós temos legislação prevista. Eu sei que a legislação, ela não agrada a todos. Nem a nós, profissionais do direito. Eu sei que tem muita coisa para mudar. Estamos em época de política. A rádio aqui, que dá a minha oportunidade para eu estar toda semana, de segunda e quinta-feira. Está, eu não vou citar de novo as cidades, porque está aqui, né? Ao vivo, está acompanhando as políticas aí, com muita credibilidade a todo momento. E, caso muitos não saibam, esses profissionais que a gente vai votar agora são quem faz a legislação. Seja do município, do estado, do país. Então, vamos analisar em quem a gente vai votar. Porque a gente fica querendo uma legislação maior. Porém, na hora de votar, a gente não analisa esses profissionais que fazem a legislação. E eu acho que tem muita coisa para mudar em todas as áreas, né? Mas esse tema é muito importante para mim. Por isso que eu trouxe minha amiguíssima querida. Que eu falei que eu não ia puxar o saco, mas não tem como, né? Que a gente estudou juntos. A gente tem muitos anos de amizade. Eu gostei muito desse tema para eu poder falar com ela. A gente está bem quietinha, porque a gente é mais polêmica do que isso. Mas a gente está sendo profissional aqui, séria. Mas eu acho muito importante a gente trazer a lei que fala da igualdade. Tem muita coisa para mudar, como aqui bem mencionado aqui nos comentários ao vivo. Tem muita lei para mudar, tem muitos caras. Vamos prestar atenção. Se vocês verificarem, homens que estão assistindo, que a gente está falando da mulher. Alguma igualdade tem que denunciar, tem que verificar. Não vamos aceitar algumas coisas. Eu sei que está faltando emprego, principalmente em pandemia. Então, a gente não julga quem aceita algumas coisas. A gente não está aqui para julgar ninguém, né? Mas temos que mudar, sim, porque é um absurdo a gente estudar. A Natália bem mencionou da jornada dupla. Então, assim, nós mulheres geralmente temos jornada dupla. Não julgo, homens também têm, tá? É porque eu estou falando especificamente do nosso tema. Mas eu sei que, em forma geral, mas eu sei que tem casos específicos. Outros a gente pode trazer o caso dos homens. Mas hoje a gente está aqui para falar de mulheres, né? Então, assim, mulheres têm jornada dupla. Têm jornada dupla. E está ali, está trabalhando. Então, dá uma injustiça. Então, empresários, empregadores, deem oportunidade. Eu venho de uma família tradicional também. Eu tenho uma cabeça, às vezes, que homens podem trabalhar melhor. Eu não vou enganar em algumas coisas. Mas eu sou uma mulher e eu acho que a gente tem competência. Eu acho que a gente tem que mudar. Eu acho que a gente tem que dar oportunidades. Tem legislação. Eu acho que tem aí o nosso... Eu, advogada da trabalhista, puxando saco aqui para a minha área. Eu acho que para isso tem um período de experiência que todos sabem. Três meses CLT, se for PJ ou outros tipos. Vamos ligar um pouco esse período da CLT, se for outro tipo de contrato. Porque dá para dar esse período. Eu acho três meses bastante importante para poder ter esse tipo de experiência, né? Dá para testar, dá para conhecer a pessoa, o trabalho. Se não gostou, troca. Mas dê oportunidades, entendeu? E vamos tirar um pouquinho disso da cabeça, tá? Eu sei que é importante o biotipo, tudo. Mas vamos tirar isso também, porque é crime. Volto a ressaltar, previsto no Código Penal. Especializado em Direito Penal também. É crime. Tem o assédio sexual. A gente não conseguiu falar muito, né? Voltamos outro dia, específico. Quem tiver interesse, se a rádio tiver interesse para falar só de assédio sexual, só de assédio moral. Tudo que a gente traz aqui, um tema liga ao outro, né? Então, eu achei bastante importante. Agradeço, Natália. Passo, Natália. A doutora Natália. Depois eu finalizo. Você pode passar, por favor, as considerações finais, né? Gente, na verdade, eu queria agradecer muito a oportunidade. Muito importante para mim. Obrigada, a Rádio Guardião da Notícia, a doutora Mayara, o Igor aqui pela companhia. Obrigada a todo mundo que assistiu. Espero ter agregado alguma coisa na vida de vocês. Gosto bastante do tema. Acho que a gente tem que lutar cada vez mais. Ser gratas por todas as mulheres que lutaram por nós até agora. e lutar pelas gerações futuras, para que elas tenham ainda mais direitos do que a gente já tem agora. E manda beijo. Um beijo, mãe. Um beijo, Pitel. Um beijo, equipe. Um beijo, amigos. Um beijo, Meire. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Bru. Beijo. É isso. Então tá bom, encerramos aqui. Segunda-feira, Direito do Trabalho. Obrigada, minha amiguíssima Ná, agora falando. Obrigada, Rádio, a equipe Igor, aqui por ter paciência comigo. Ao vivo, agora, quem não acompanhou, disponibilizado na íntegra, podem mandar mensagem para mim, dúvidas, mensagem para a doutora, que está marcada aqui no nosso vídeo. E agradeço, quinta-feira, Direito Criminal e Penal. E obrigada a todos que acompanham o meu quadro. Beijo para todos, beijo para a equipe da doutora também, que faz parte também do meu dia a dia. Obrigada a todos. Você ouviu a Guardiã da Justiça. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Coriseu da Guardiã.